A gente falava agora há pouco com o Zé Maria sobre a possibilidade do Congresso votar o decreto de intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro e gentilmente nos atendendo mais uma vez, presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia do DEM, deputado, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia. Deputado, hoje já tem quórum para votar na Câmara? Olha, é uma matéria urgente, um decreto presidencial de intervenção, o primeiro desde a nova Constituição. Eu acho que sim, acho que teremos quórum, até porque o quórum é maioria simples, né? Eu espero que a gente possa ter uma grande maioria para votar, mas como é um quórum de maioria simples, eu acho que a gente vai conseguir, nós estamos mobilizando, ligando para os líderes, para os partidos, pedindo que convoquem seus deputados e deputadas para que estejam presentes a partir de 18, 19 horas, para que a gente consiga votar o decreto na noite de hoje, no plenário. Bom dia, deputado. Segundo o que aparece na imprensa aí, algumas informações que o senhor seria contrário ao decreto. O senhor foi contrário ao decreto? Não, não fui contrário. Isso é uma intriga permanente que alguns do Palácio fazem comigo, em qualquer tema. Parece uma fixação de necessária. O que eu disse é que a decisão estava tomada quando eu fui avisado, não teria um constrangimento de falar isso. E a decisão tomada, com apoio, inclusive, do próprio governador, eu disse que eu apoiava, só que eu não queria fazer críticas ao decreto. Críticas à decisão, à formatação da decisão que já estava tomada, que não seria necessário e essa é uma perda de tempo. Apenas isso. E a única coisa que eu pedi ao governo é que a gente pudesse entender o diagnóstico da decisão, qual foi o diagnóstico que foi utilizado para tomar essa decisão e qual é o macro planejamento dessas ações, para que a gente possa entender e, inclusive, fiscalizar. A Câmara vai criar um observatório, eu estava na reunião com os técnicos da Casa. Como é a primeira vez que acontece uma intervenção e, a partir daí, passa a ser de responsabilidade a fiscalização do Parlamento Brasileiro, nós vamos fiscalizar de forma permanente. Por isso que é importante entender o planejamento, o diagnóstico do planejamento, para que a gente possa cobrar, fiscalizar junto com a sociedade as ações, para que a gente tenha um resultado efetivo. A minha única colocação foi essa. Eu nunca fiquei contra. A partir do momento que você entra numa reunião, o governador do seu estado, infelizmente, diz que não tem mais condição de governar a área de segurança, é óbvio que não tinha a menor condição nem de avaliar a possibilidade de estar contra ou a favor. Mas acredito que a gente precisa saber o diagnóstico, saber o planejamento, saber qual é a projeção de estrutura que vai ser colocada à disposição. A gente sabe que existem vários problemas na área de segurança no Rio, problemas, inclusive, de desvio de condutas de policiais. Isso também existe, mas existe também uma deterioração da estrutura do aparelho policial no Rio, pela crise financeira que o Rio vive. Então, os equipamentos estão, muitos deles sucateados. Então, tudo isso tem que, certamente, deve estar na cabeça do presidente da República na hora da decisão. E é essa questão que nos preocupa apenas, que a gente vai fiscalizar para que não seja mais um sonho dos cariocas e dos brasileiros também, que esse exemplo possa ter resultados, para que a gente possa avançar. E avançar não apenas na recuperação dessa gestão da segurança pública, mas também naquilo que gera o integramento da violência no Rio. Então, acho que a gente tem que discutir outros temas paralelos à intervenção, que certamente tem impacto. A melhoria na área social do Rio de Janeiro, a possibilidade de discutir por que há uma evasão tão grande de jovens na educação hoje, não apenas no Rio, mas em todo o Brasil, 11% de jovens entre 15 e 17 anos saem da escola e acabam indo para o crime organizado. Então, hoje, o crime organizado, a demanda por jovens em comunidades, ela não é absoluta. Então, muitos jovens hoje já não estão diretamente ligados ao crime organizado, mas estão assaltando nas ruas. Por isso, essa sensibilidade, essa sensação maior de segurança no Rio de Janeiro e certamente em outros estados, que não se mistura o crime organizado com o pequeno delito que aumentou muito nos últimos 12 meses no Rio de Janeiro. Então, acho que o que a gente quer é saber de que forma que vai ser essa intervenção e de que forma que a gente vai poder, como o Parlamento, que tem o papel de fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar as ações, colaborar, participar, para que a gente tenha um resultado, vamos dizer assim, um resultado que atenda aos anseios da sociedade do Rio e de todo o Brasil. Deputado, nesse caso, é possível inferir, pelo que o senhor respondeu, que a decisão não foi correta, né? Não, não estou dizendo que a decisão não foi correta. É assim, longe de mim, achar que eu conheço mais do que os outros desse tema, até porque eu não conheço. O que eu estou dizendo é assim, eu fui chamado para uma reunião e, com toda tranquilidade, não tenho nenhuma vaidade de dizer, eu fui chamado quando a decisão estava tomada pelo presidente da República. Ele queria que eu fizesse uma crítica para eu ser parte da decisão, falando, presidente, a decisão já está tomada, eu apoio. Não, mas eu quero que você faça uma crítica para o presidente, eu não vou fazer uma crítica de algo que já está decidido. Eu apenas gostaria que isso aqui tivesse um planejamento adequado, uma preocupação permanente, 24 horas por dia, para que o Carioca e o Fluminense, que desde a década de 80, a cada governo, se veem, vamos dizer assim, vamos dizer assim, apavorados pela questão do crime no Rio de Janeiro. A gente quer que, de fato, isso seja uma questão estruturante, que a entrada do governo federal, da intervenção federal, ela possa reestruturar a polícia do Rio, que ela possa reestruturar o perfil da polícia militar no Rio. Será que nós estamos numa estrutura correta? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, ajudar como parlamentar a colaborar. Agora, o que eu disse, muitas vezes tem informações que eles consideram sigilosas, as áreas de segurança do governo, e não querem nos dar ainda. Mas acho que o diagnóstico, o macro planejamento, pelo menos, acho que seria importante que nos próximos dias a gente tivesse acesso, até porque a nossa intenção é já a partir do final de semana, esse final de semana, a gente ter condições de já começar a fazer o acompanhamento das ações da intervenção, para que a Câmara possa colaborar também com essa decisão que está sendo tomada, e acredito que seja aprovada na noite de hoje. Vera. Presidente, bom dia. Houve um desencontro de informações, desde que a intervenção foi anunciada, quanto à possibilidade de suspendê-la para se votar a reforma da Previdência. O senhor, em primeiro momento, disse que isso seria pouco provável, e especialistas em direito constitucional têm dito que isso seria um drible na Constituição que proíbe a votação de PECs na vigência de uma intervenção federal. O que o senhor diz a esse respeito? A Câmara seria parceira numa tentativa dessa de driblar, e aí se suspende, vota a Previdência, e por outro lado, existe número para se votar a Previdência? Olha, Vera, eu acho que uma intervenção é um fato tão grave, atípico, único, que não está na hora de a gente discutir se pode ou não pode, se deve ou não deve. Eu acho que, se cabe uma intervenção, eu acho que não cabe, nesse momento, nenhuma outra discussão. E do ponto de vista legislativo, eu ainda não tenho clareza do que poderia ser feito, mas não quero tratar disso, porque acredito que, como eu disse, se há necessidade da intervenção, se de fato o governo do Rio perdeu as condições de fazer a gestão da segurança pública no nosso Estado, e o governo decidiu pelo decreto, eu acho que fica, me soa estranho você anunciar uma intervenção e, ao mesmo tempo, anunciar que ela pode ser suspensa. Eu acho que isso soa estranho para a sociedade, soa estranho para o morador do Rio de Janeiro, que está apavorado pelo crescimento da violência, da sensação de insegurança nas nossas ruas. Vamos começar, então, a implementação da intervenção, depois nós vamos discutir os outros temas. Esta decisão, sem dúvida nenhuma, no mínimo, atrasa muito uma questão que já estava com muita dificuldade se constituir uma maioria de três quintos de votos. Deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan, boa semana, presidente. Obrigado e bom dia a todos.